Hoje, domingo, tivemos SSA1, SSA2, finalmente, primeiro dia de prova, não é? E já tivemos a oportunidade de comentar algumas disciplinas, algumas questões com alguns colegas e agora estamos com o nosso colega, professor Marcos Nascimento, professor de língua espanhola do Colégio Boa Viagem e começaremos com a prova do SSA1. Marcos, a prova foi em cima de textos, vocabulário, compreensão e interpretação textual, trouxe gramática, como é que foi o panorama da prova de hoje do SSA1? Bem-vindo, fera, mais um comentário sobre a prova do SSA1. Dizer que a prova, na verdade, teve maior parte de compreensão de texto. Uma prova bem elaborada. Seis questões, né? Seis questões, onde, na verdade, a gente apareceu com duas questões de gramática, mas a gramática em si contextualizada. Um único texto, um texto de leitura fácil, leitura cotidiana, mas que, na verdade, conseguiu fazer uma distribuição que deu para atender a necessidade do aluno no primeiro ano, Zé. Certo. Então, não houve dificuldades maiores. O vocabulário não foi um vocabulário elevado que trouxesse dificuldade para o aluno do primeiro ano. Dessa vez, a gente vai fazer aí uma observação que poderia, na verdade, ser trabalhado um pouco mais a questão de dificuldade em relação à compreensão do próprio texto. Eu acho que, assim, com a própria leitura que vem sendo desenvolvida, poderia, na verdade, apresentar um grau de dificuldade um pouco maior. Na verdade, o aluno melhor preparado, ele não vai poder se sobressair sobre os demais. Então, fica uma prova mediana, onde, na verdade, a gente poderia fazer um trabalho um pouco melhor em relação a essa prova exclusivamente do primeiro ano. Perfeito. Então, vocês tiveram aí uma prova fácil, simples, acessível, para o primeiro ano espanhol, as seis questões. E nós esperamos que os feras que fizeram espanhol, essa meninada de primeiro ano que fez a prova de espanhol, tenha se dado muito bem. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho